A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Sofia já tá na casa dela Ela já tava toda coberta de barata Não vem cedo às vezes Taquei o veneno nela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpa, moça Cláudia, que surpresa você aqui Tudo bem? Lucas, o que você tá fazendo por aqui? Compras Em Taubaté? Cláudia, você me pegou Eu tô fazendo estudo de mercado pro Canal 1 Em Taubaté Depois que uma pessoa como você Veio pra Taubaté Não podia ficar fora dessa É um forte indício pra mercado Eu não entendo nada dessas coisas Estou ouvindo dizer, Cláudia Que parece que tá tendo alguns contratempos no programa Bom, alguns acidentes aconteceram mesmo, sabe? É estúdio novo A gente tá voltando agora Sabe como é, né? Cláudia, mas peraí Foram erros muito amadores Você não acha que o problema está na emissora Star? Eu acho que não, sabe? Sabe qual que é o problema? É muita gente pra coordenar tudo Por exemplo, o Hugo Faz o trabalho dele e ainda fala como que eu tenho que fazer o meu Quem te disse isso? O Hugo não é o problema O problema é a emissora que joga fofoca entre vocês Para não deixar vocês unidos Você acha? Mas por que a emissora Star faria isso? Existem emissoras que não valorizam o funcionário Só o poder E esse não é o caso do Canal 1 Se você e o Hugo se interessarem Poderíamos marcar um café Para discutirmos sobre os projetos futuros No Canal 1, hein, Cláudia? Obrigada pelo convite Se precisar, é só chamar Que estranho Hugo, não sai da reunião Eu tô ficando nervosa Porque a gente não sabe o que aconteceu Hugo, pelo amor de Deus Como que foi essa reunião com o policial Matos? O que ele disse? O que você sabe até agora? Calma Quem que fez isso, Hugo? Calma, Cláudia O policial Matos marcou essa reunião Para falar sobre as investigações dele Em relação ao incêndio que aconteceu No antigo estúdio do Cláudia TV Sim, e o que ele descobriu? Nada Nada Ó, então Porque o que que acontece? Ele falou que ele não sabe Quem é ainda Que ele tá investigando Que todo mundo é suspeito Mas que ele tem uma pista Que pista? Mas não tem nada a ver, Cláudia Relaxa, calma Que pista? Fala Ele falou que pra ele tem a ver Eu acho que não tem nada a ver Tá, mas eu preciso saber Então Sabe Helena? Sim Aí Helena, menor Ah, claro Então, parece que ela fez uma coisa O que que ela fez? Ela ligou pra ele E falou o seguinte Que parece que tá acontecendo uns acidentes No estúdio dela O que que tem a ver Os acidentes com o incêndio, Cláudia? Não tem nada a ver Aí ele falou assim Ah, eu sei Tem uma ligação aí Tem uma ligação com inspiração Hugo, eu já entendi o que aconteceu Pensa aqui comigo Tá acontecendo umas coisas estranhas Lá no programa da Helena Tá acontecendo Segundo ela Tá acontecendo umas coisas estranhas aqui Segundo você Hugo, só pode ser alguém Que não gosta nem da Helena E nem de mim Quem que ia ser? Alguém que trabalhou com a gente Naquela época Ou, melhor ainda Alguém que era concorrente Naquela época Hum, quem? Poliana Poliana? Quem que é Poliana? Poliana Uma apresentadora antiga aí Que não gostava da gente Apresentava um programa De fantoche Na extinta TV Guarani Ah, Cláudio Eu acho que você tá viajando Nossa, você tá igual O Policial Matos Dá uma mão pra ele Sai lá pensando Nessas teorias da conspiração Não é teoria da conspiração Hugo, você não tá entendendo Que tá acontecendo alguma coisa Muito séria E você falou pra ele As coisas que tão acontecendo aqui? Que coisa que tá acontecendo aqui? Hugo, fala sério Acaba a energia No meio do quadro do felino Depois tem aquele negócio Esquisito das baratas Depois tem alarme de incêndio Quando não tá tendo incêndio Você acha que isso é normal, Hugo? Não, é coisa esquisita Mesmo que tá acontecendo Mas assim, Cláudio Você não deixa eu terminar de falar Eu não falei porque Ele recebeu essa notícia Que ele falou Nossa, então eu liguei tudo Eu sei Deve ser alguma coisa assim Deve ser alguma coisa E aí, ele pediu transferência Aqui pra Taubaté E vai começar a investigação Na segunda-feira Por isso que eu não falei Não precisei falar Ele falou Ó, eu vou passar lá no Cláudio TV Eu vou passar lá no Treta Vou pesquisar tudo Ele vai acompanhar de perto É, ele falou que ele vai investigar E que ele vai descobrir Segundo ele, ele vai descobrir, né? Ainda bem, Hugo Porque alguma coisa não tá certa Que alguma coisa tá E eu tô ficando assustado Algo de errado não está certo aqui Mas ele pediu pra dar um recado pra você O quê? Não! Não confie em ninguém Ai, Hugo, que horror Ele falou desse jeito? Ele pediu pra falar desse jeito Mas, ó, não tem nada a ver, ó Você tá entendendo? Ele tá louco Ele tá surtando É policial, né? Ele vê muitos crimes Então ele deve ter visto Deve estar surtando Não, ele já deve estar ligando os fatos Ele deve estar chegando em algum lugar Muito interessante Tá Ó, mas... Então agora a gente vai Falar com as pessoas Avisão de todo mundo Que tá... Exatamente Pronto, cuidado, Hugo Fica quieta Fica quieta Por quê? Deixa só entre a gente por enquanto Não, Hugo, não faz sentido É Porque senão eles vão ficar tudo em pânico Ai, vai acontecer alguma coisa Ó, alguma coisa tá acontecendo Então não é pra falar pra ninguém Alguma coisa tá acontecendo, Hugo Mas não é pra falar pra ninguém Ele tá investigando, não tá? Então tá tudo certo Tá, eu não vou falar nem pra Sofia Principalmente pra Sofia Você quer perder o seu estagiário? Já aconteceu o negócio da barata? Você vai falar que tem... Ai, tem alguém perseguindo eu e a Helena A menina vai surtar, vai desistir e vai embora É isso que você quer? Ai, é verdade, Hugo Melhor não, melhor não Ai, eu comecei a ficar nervosa com isso Então ó, confia em mim Que é o melhor pra todo mundo, tá? Ah, olha isso Esse povo ligando Você não vai atender? Não Mas quem que é? Ninguém é importante, Cláudia Júlio, cadê meu café? Eu quero meu café Sai da minha frente, ô projeto de gente E você, sua desastrada? Vocês dois, na idade de vocês Eu já apresentava o programa de TV Então vocês, mais respeito Enquanto eu passo pelo corredor Desculpa, Helena Ainda ousa falar comigo, ô coisinha estranha? Parece um anãozinho disfarçado de criança Vai, sobe daqui Segue o seu rumo com essa estranha, hein? Vai, 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 sai, sai Helena Que foi, Cláudia? Vai reclamar como eu tratei o seu funcionário anãozinho de jardim? Ou a sua funcionária estabanada? Que já quebrou metade do seu estúdio? Não, Helena, não vou falar nada disso Até porque eu sei que você sabe que você tá errada Isso não vai levar a lugar nenhum Ah Falou alguma coisa? Helena, eu sei que não é segredo pra ninguém Que a gente não se gosta Fale por você Helena, eu fiquei sabendo dos acidentes Ficou? Sim, Helena Helena, eu acho que o que você fez com o Júnior foi resultado do estresse Eu tô passando pela mesma coisa aqui É difícil, eu sei que é pesado, sabe, Helena? E nesse momento eu tenho que estar junto com você, te oferecer ajuda Eu não lembro quando foi a última vez que a gente teve uma conversa assim Eu acho que nunca Provavelmente nunca Mas as coisas andam bem difíceis pra mim Porque tem acontecido muitas coisas nos bastidores que me desestabilizou totalmente E eu não sei se eu tô ficando paranoica Mas tá acontecendo tanta coisa que eu resolvi chamar a polícia Você fez certo, Helena Era a melhor coisa se fazer mesmo E ó, agora a gente tá aqui Trabalhando juntas, no mesmo lugar Eu acho que não é por acaso O que você precisar de mim Eu tô aqui do lado Obrigada, Cláudia Mas você sabe que eu não vou chamar Porque você sabe que o meu ego é assim Mas, de qualquer forma, obrigada De nada Gente, olha aqui Essa ação vai passar a me ajudar aqui no Cláudia TV Porque, né, Cláudia tem ensagiário O que tem ensagiário? Pega o cu, tem ensagiário, então, né? Eu mereço Falei com o Felino E ele vai patrocionar o meu quadro Então agora eu tenho ela pra me ajudar Tudo certo? Tudo certo aqui? Hugo, você viu a Cláudia? Ela já deve estar vindo, Clói Tá pronta? Maquiagem, aposto Preciso falar um negócio com você Não, eu não vou dar entrevista pro seu quadro no programa Desde que o Menor Aprendiz Show acabou Eu fico por trás das câmeras Não quero ficar pela frente Prefere ficar por trás Não acredito que você vai colocar isso no seu quadro Vou sim, mas não era isso que eu queria falar com você, não Aquela mulher tá insuportável, viu? A Cláudia? Não, é a Helena Você não sabe, ela tá provocando todo mundo ali no corredor Falou mal da Sofia, do Junior, até de mim Olha, eu sei, ela é um pouco difícil mesmo Mas eu não devia nem estar contando isso pra você Ela tá passando por umas dificuldades no programa dela E tá piorando a situação Eu sei o que que é, tá? Recalque Então, ó, eu tenho que ir lá encontrar a Cláudia Porque se ela não se maquiar nos próximos 10 minutos Vai entrar sem maquiagem Tá quase na hora de entrar Eu não tô achando o roteiro Eu tô ficando nervosa Posso ajudar, Cláudia? Sofia, você viu meu roteiro? Não Sofia, você tá bem? Tô, eu só tô cansada Não, Sofia, você não tá bem Eu tô achando você muita batida Desde aquele dia Não, eu falei ali? O roteiro Ai, que bom que você achou, Nina Eu não li o roteiro ainda Tá na hora de entrar Não dá tempo de ler, Cláudia Dá isso daqui Porque, ó, em 5 minutos você entra Você tem que trocar de roupa E a Cláudia ainda tem que te maquiar Vamos embora 5 minutos Gente, tudo certo pra hoje, né? Ai, tô animada Tô animada por esse programa Vai ser bom Close, o estranho no YouTube hoje Vai arrasar Sempre arrasa Vai lá pro seu lugar Vai lá pro seu lugar Que já vai começar também Tá ok Hugo, tá tudo certo aí? Você não me chamou? Não ficou gritando 5 minutos hoje? Não falou 3, 2, 1? O que tá acontecendo? Gente, a câmera A câmera tá posicionada A luz Cadê o Hugo, gente? Eu tô ficando perdida Ele não tá aqui não, Cláudia Não? Não Cadê o Hugo, gente? Hugo, fala comigo Pelo amor de Deus Cláudia, Cláudia Gente, a gente tem 5 minutos pra evacuar o prédio Por que, Hugo? Porque o pessoal do antibomba tá aí na frente Eles receberam uma denúncia anônima Segurança em primeiro lugar Vamos sair Vamos sair Vamos sair Tchau, tchau 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 Tchau, tchau